Sempre que você faz direcionado com um amor, com um direcionamento, com um objetivo final, os guias sempre vão te mandar algo de volta. Não significa que você vai ter rios de dinheiro, longe disso, gente. Eu não estou falando isso. Eu ainda vou falar sobre dinheiro mais para frente também. Eu não estou falando isso. Mas sempre que você curva seus joelhos ou eleva seus pensamentos e se direciona ao orixá, você sempre vai ter algo em troca. Você sempre vai ter algo que você pode levar para a sua vida. Você sempre vai ter algo que você vai levar para o seu dia a dia, para a sua educação mediúnica, para a sua educação espiritual, para a sua educação material. Então, todas as vezes que você se direciona a um guia, a um orixá ou ao divino criador, você sempre recebe algo em troca. A grande questão é, espiritualidade é moeda de troca? Isso é uma pergunta. Eu estou perguntando para vocês. Espiritualidade é moeda de troca? Tem médio que nunca agradece. Só quer pedir. Sempre acende uma vela só pedindo, pedindo, pedindo. Mas eu também acendo vela pedindo, viu, gente? Mas eu também lembro de agradecer e lembro de direcionar os meus pedidos da maneira correta. Existe médio que só lembra que existe o guia quando precisa de algo. Vou dar um exemplo. Estou com uma dor no estômago, o médico não resolve. Ah, acho que vou acender uma vela. Ainda fala assim, acho que vou acender uma vela. Ou ainda, vou ligar para o pai de santo, vou ligar para a mãe de santo, para eles resolverem isso para mim. Existem médios que fazem isso. Tem médios que esperam, na realidade, que o guia está lá de cabide, esperando ele pedir. Aí ele direciona o pedido dele, direciona as energias dele e recebe o quê em troca? Recebe bênçãos ainda. Mas ele esquece que a espiritualidade não está de cabide. Médio que só quer ofertar, só quer fazer algo. Se o que ele pediu, já aconteceu. Ah, eu vou fazer um pedido. Se o guia me der, eu dou para ele algo. Ou seja, pessoas que têm e fazem dos guias espirituais, fazem dos orixás, uma verdadeira moeda de troca. E não é assim que funciona. A humana não vende um pedaço do céu. A humana não vende um terreno lá, 10 por 10, 100 por 100 lá no céu, para você construir a sua casinha, à beira do mar, tendo as nuvens como sua praia. A humana não faz isso. A humana não faz, não fez e nunca fará que seja uma moeda de troca. Quem pensa que é assim não entende o verdadeiro sentido da oferenda. Não entende o verdadeiro sentido dos elementos que são usados para fazer uma firmeza. Pois os elementos que são usados para fazer uma verdadeira firmeza são elementos que utilizam-se das energias que estão ali e são redirecionadas para o próprio médium. E as oferendas, elas são elementos que dependem da complexidade de cada oferenda. Ainda que eu sempre digo e sempre vou dizer, uma única vela dada com fé e dada com amor é muito melhor do que um banquete espiritual. do que um banquete que você coloca para o Exu, para o Orixá, para as entidades. Porque as entidades nos querem a partir da nossa fé. A partir do nosso amor. A partir do nosso sentimento. Somos nós que vibramos. Somos nós que vibramos esta energia. E quando eu escuto e vejo, na realidade, o médium vai falar assim, eu só vou acender a vela se o Exu me der, se o Caboclo me ajudar, etc. Ele se esquece de que ele que tem que ajoelhar, ajoelhar é modo de falar, tá gente? Ele que tem que colocar os joelhos em terra e clamar a Deus e clamar aos Orixás pela ajuda. Ainda que eu vos digo e vos falo, os guias sempre vão nos ajudar. Os guias sempre vão estar ali conosco nos ajudando. Seja em qual situação for, sempre vai nos ajudar. Nós temos que começar a entender que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. E eu respeito todas as doutrinas. Eu respeito. Eu entendo o verdadeiro sentido da oferenda. Eu entendo o verdadeiro sentido de uma firmeza. Mas eu sou extremamente contra aquelas pessoas que vendem oferendas, que vendem firmezas para atingir algum objetivo. As pessoas têm que mudar de vibração para poder começar a receber algo. Mudar o seu padrão vibratório para começar a receber algo. E sem essa mudança de forma íntima, ela pode colocar um banquete espiritual e nada vai dar certo. Ela tem que mudar a vibração espiritual, a sua conduta, o seu conceito e o seu sentimento. Pai Paulo, mas os orixás não estão comigo para me ajudar a realizar tudo o que eu pedi? Foi assim que eu aprendi, Pai Paulo? Pelo que você está falando, está errado, então. É. Está errado. Está errado. Porque eles não estão ali para te ajudar para fazer realizar tudo o que você pede. Eles não são gênios da lâmpada para te conceder os três pedidos. Você vai lá esfregar a lâmpadinha lá e vai sair o gênio da lâmpada e vai te dar realizar os três pedidos. Eles não são isso. A conexão com os guias é importante. Eles nos ensinam, explicam, mostram o que a verdadeira espiritualidade representa e que todos podem alcançar com fé e dedicação. Espiritualidade não é poço dos desejos. Tudo tem o seu momento correto, gente. Tudo na vida tem o seu momento correto. É importante você entender que até para fazer pedidos eu preciso me direcionar da maneira correta. Até para fazer pedidos. Eu lembro até de uma situação que eu pedi algo de mais importante. Eu até vou parecer repetitivo, porque eu estou falando isso há alguns dias já com alguns filhos de santo, estou falando disso há alguns dias já com alguns amigos e acho que falei ontem na live e vou estar falando hoje de novo aqui. Quando meu filho esteve doente, eu berrava, ajoelhava, clamava, fazia, dentro do meu desespero. Quando ele estava internado na UTI, quando o médico desenganou, dizendo que ele não passaria daquela noite. Naquele momento específico da minha vida, eu perdi o meu equilíbrio. Eu perdi a noção da espiritualidade. E ali eu fiz pedidos, clamei, de um modo desesperado, de um modo não muito correto, verdade seja dita, e eu tive a resposta, mesmo estando desequilibrado, mesmo não fazendo o pedido correto. Uma entidade se manifestou, não em mim, se manifestou para me acalmar, se manifestou para me dar um passe, me deu passe, me acalmou, falou, agora que você está calmo, vamos conversar. Pedidos desesperados, do modo como você está fazendo, não tem o poder de ação que você deseja no seu desespero. Acalme seu coração, acalme seu sentimento, e faça o seu pedido de um modo correto. Não desesperado gritando. E aquilo para mim foi uma lição de vida, lição de vida mesmo, porque aí eu passei por outras situações na minha vida, eu me lembrava, eu primeiro buscava o meu equilíbrio, e aí sim, eu ia fazer as minhas firmezas, com calma, com amor, com fé, e fui fazer os meus pedidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você pode estar em desequilíbrio, emocional, racional, mental, espiritual, e você fica fazendo pedidos ali, e você não é atendido. Aliás, você é ouvido, mas você não é atendido como você quer. Mas os guias estão ouvindo, e estão te direcionando. Agora, quando você se equilibra, tem o mental, espiritual, equilibrado, racional, e emocional equilibrado, quando você se ajoelha e faz os pedidos corretamente, acredita no que eu estou te falando. Você já sente a vibração vindo, você já sente a resposta, e a resposta é imediata. Nessa situação com o meu filho foi assim. E teve outras, diversas situações da minha vida, mas eu considero essa da saúde a mais importante de todas. A mais importante. Porque me deixou uma lição de vida. Me deixou uma lição. Acalme-se o seu coração. Você está sendo ouvido. Nós estamos te ajudando. Mas não é assim que se faz pedidos. E você deveria saber disso. E eu deveria realmente. Mas foi o desespero da minha parte. E você deveria saber isso.